Menina Cariosa Essa bandeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que faz deguinho quando a gente vai embora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que faz deguinho quando a gente vai embora Essa vaneira é pra menina dançar, é passar de ar e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá nesse balanço rebolando sem parar Essa badeira é pra menina dançar É passar a tear e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá Nesse balanço rebola o meu céu E mexe, e mexe, e bora, e bora, e bora E mexe, e bora, e bora, e bora E mexe, e bora, e bora, e bora Quero mexe, e bora, e bora, e bora, e bora Quero ver rebolar Quero ver rebolar Vai rebolando menina carinhosa Essa badeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa badeira é pra menina carinhosa Que faz ninguém quando a gente vai embora Essa badeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa badeira é pra menina carinhosa Que faz ninguém quando a gente vai embora E uma badeira vai, outra badeira vem Chega pra cá, meu bem Quero te ver dançar Pode até rebolar E requebrado se mexe, mexe Vem menina, vem pra mim E uma badeira vai, outra badeira vem Chega pra cá, meu bem Quero te ver dançar Pode até rebolar E requebrado se mexe, mexe Vem menina carinhosa E mexe, mexe, mexe E bódia, 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 mexe Quero ver rebolar Quero ver rebolar E no sapatinho, como é que é meu? E um sapatinho pro lado de cá Ginga pra cá, ginga pra lá Quero ver Vamos mexer gostoso que tá bom demais Mexe, mexe, bólico, bólico Quero ver rebolar Quero ver rebolar E mexe, e mexe, e bole, e bole E mexe, e mexe, e bole, e bole